Doutora, qual que é a maior dificuldade hoje que o Hospital Geral de Cuiabá está passando? Eu preciso tomar conhecimento da senhora sobre remunerações salariais. Eu tenho um valor de recebimento de salário da senhora aqui de 42 mil reais. Está aqui o nome da senhora, né? A senhora recebe esse salário aqui dentro? Não. Por ser presidente, a senhora poderia exercer algum cargo remunerado aqui dentro? No estatuto diz aqui de 2010 que a senhora não poderia ocupar esses cargos remunerados. No artigo 18, parágrafo 1º, já em 2016, quando a senhora tomou posse, houve uma alteração nesse estatuto, dizendo que diretores poderiam exercer essas funções remuneradas. Quatro membros da ProClin hoje estão aqui dentro da unidade, né? A senhora tem conhecimento disso? Ou qual é o serviço que a ProClin presta aqui dentro do hospital? A senhora tem conhecimento disso? Membros do conselho que eu tenho aqui, que são pessoas ligadas a parentes da senhora. Essas pessoas aqui são parentes da senhora? Sim. Talva, Altamiro, Galindo, Ângela. Eu estou aqui com a Flávia Galindo Silvestre, que é presidente do Hospital Geral de Cuiabá. Doutora, qual que é a maior dificuldade hoje que o Hospital Geral de Cuiabá está passando? Nesse momento é com o pagamento aos fornecedores, né? Para a compra de materiais e medicamentos, da manutenção básica do hospital. Em total de recursos, valores que precisam ser repassados, qual é esse valor que o Estado ou o município deve à unidade? Nesse caso é o município de Cuiabá, ele é o gestor pleno do SUS, é ele que faz esses repasses para o Hospital Geral. E o valor tem 5,8 milhões que deixaram de ser repassado em novembro. Doutora, eu preciso também abordar aqui um assunto com a senhora, que é referente a algumas questões. Eu tenho aqui alguns documentos que eu preciso tomar conhecimento da senhora sobre remunerações salariais. Eu tenho um valor de recebimento do salário da senhora aqui de 42 mil reais. Está aqui o nome da senhora, né? A senhora recebe esse salário aqui dentro? Não. Por que tem isso aqui então? Olha, é muito estranho. Aí está falando de 2017? Isso, 2017. Pode ser férias somadas, alguma coisa. A senhora é a presidente da unidade, né? Eu sou a presidente da unidade. Por ser presidente, a senhora poderia exercer algum cargo remunerado aqui dentro? Sim, porque eu acumulo funções. Eu sou a representante técnica, a RT, do Laboratório de Imunogenética. Um laboratório que há 14 anos presta serviços na área de transplante. O que eu vou passar para a senhora aqui, doutora, deixar bem claro também, é sobre algumas denúncias sobre isso. No estatuto, diz aqui de 2010, que a senhora não poderia ocupar esses cargos remunerados. No artigo 18, parágrafo 1º. Já em 2016, quando a senhora tomou posse, houve uma alteração nesse estatuto, dizendo que diretores poderiam exercer essas funções remuneradas. Não é devido também a essa alteração para beneficiar não só a senhora, mas também alguns associados? Não, de maneira alguma. A legislação nacional mudou. Em 2010, a legislação nacional não permitia que diretores fossem remunerados. Com a gestão, buscando a melhor gestão, colocar pessoas qualificadas nos cargos de gestão, é que passou a ser remunerado os cargos de diretoria. E dali para frente, o estatuto foi adequado à legislação nacional vigente hoje. Quatro membros da Proclin hoje estão aqui dentro da unidade, né? A senhora tem conhecimento disso? Ou qual é o serviço que a Proclin presta aqui dentro do hospital? A senhora tem conhecimento disso? Isso é uma inverdade, né? Eu não sei quem são as pessoas que estão utilizando de má fé com esse tipo de notícia. A Proclin foi, sim, gestora da UTI do Hospital Geral durante muitos anos. E desde o início desse ano, com as denúncias que aconteceram, o contrato foi rescindido. Após a denúncia, então, a senhora teve essa atitude de rescindir o contrato com eles? Em janeiro de 2019, o contrato foi rescindido. E quatro desses membros da Proclin, eles estavam também associados. Eles faziam parte do conselho, né? A senhora sabia disso, né? Dentre eles, o próprio ARC. Sim, eles eram membros, eram associados da instituição. A instituição tem 32 associados. Eles eram, sim, associados. E hoje, somente dois continuaram. Dois não estão mais. Pediram eles mesmos de maneira voluntária para sair e dois continuam. Outra questão é no setor de laboratório genético, tem uma pessoa lá, no caso, a senhora, que é responsável, né? A senhora é responsável por seis funcionários. Num total de folha salarial de 44 mil reais. Existe um outro laboratório de um outro setor, que tem uma outra pessoa, que a senhora está vendo o nome aqui, que é um responsável. Ele tem 24 funcionários nesse setor e a folha salarial é de 68 mil. Por que que nesse setor da senhora a folha é alta nesse valor de 44 mil? São setores onde você precisa de pessoas extremamente competentes, que não existem no estado de Mato Grosso. A gente traz essas pessoas de outros estados para poder fazer esses exames aqui dentro. Então, o que que acontece? No caso de Mato Grosso, só existe um laboratório com pessoas capacitadas para fazer esse tipo de exame. Os laboratórios são credenciados junto ao Ministério da Saúde para isso. Então, se você dividir 44 por 6, você vai ver que não é um valor absurdo para custear todo um laboratório com pessoas extremamente qualificadas, com mestrado, doutorado na área, para atuar em fazer os transplantes no estado de Mato Grosso. No caso do gerente de laboratório, tem um outro gerente que ele ganha 5 mil reais e a senhora está ganhando 27 mil reais, 24 mil. O porquê também que há essa diferença, sendo que a função é a mesma? Nós não temos outro gerente que ganha 5 mil reais. Não, não tem. O laboratório hoje, de análises clínicas, ele é terceirizado há três anos. Então, assim, eu não sei essas informações que você... Para a gente tentar comprovar para não... Só para esclarecer isso aqui. Gerente de laboratório, 5 mil reais. Aqui, a função dele. O gerente de laboratório, o valor do salário e o nome da pessoa. Ele não trabalha aqui porque isso aqui é um holerite dele daqui do hospital. Olha, nem existe mais esse cargo. O importante é que você pode estar pegando holerite de muitos anos atrás, onde na época eu nem era presidente. Isso aqui é 2017, doutora. 2017, é o seu holerite. É onde está escrito que é 2017? Esses aqui que eu tenho são 2017. Até porque essa comparação foi feita nesses últimos dois anos. Não só desse, mas também de outros. Como é o caso desse supervisor também, com o salário de 5 mil, que exerce o cargo de supervisor de laboratório. E aí eu fiz aqui a comparação também da senhora. A senhora está aqui, Flávia Galindo, salário de 26 mil reais, seis funcionários e o outro setor. Todos esses aqui no ano de 2016 e 2017. São números que eu peguei, que recebi através dessas denúncias, nesse ano. Pode ser que a senhora está falando de que ano, então? Abaixo de 2010 seria isso? Pode ser. Eu sou funcionária do Hospital Geral desde 2005. Nesse caso, a folha que você está falando desse valor, ela é acumulada. É a minha função como responsável técnica do laboratório, mais enquanto eu exerci o cargo de diretora. Porque quando o diretor saiu, eu tive que acumular a função de diretora. E os diretores aqui no hospital recebem o valor fixo de 11 mil reais. E mais as gratificações que a senhora também ganha. Tem todos os... 15 anos de trabalho no hospital geral. Pode ser que seja isso. E também pode ser que pegou a folha do mês, exatamente do mês de pagamento de 13º, de férias, né? E gerou aqueles 42 mil reais lá. Pode ser para tentar confundir, né? Exatamente no momento que o hospital está fazendo denúncias contra a prefeitura de atraso salarial, pode ser que surjam essas denúncias para querer vincular com alguma outra coisa, né? Exatamente. Que não é o caso exatamente do hospital geral. Hoje, para você ter ideia, a gente não tem folha salarial em atraso, nós não temos nada em atraso de obrigações trabalhistas. Toda a folha do hospital está em atraso. O que está em atraso é somente a compra de matimédia, como eu te disse no início da reportagem, né? Então, pode ser que pegaram exatamente isso. Ó, aqui você está falando é 2016, né? É, então, nós estamos em 2019. Isso é coisa de três anos. A senhora assumiu em que ano? Em 2015. Você já estava há um ano já na gestão, né? Exatamente. Foi quando a gente fez a diminuição de custos, uma gestão hospitalar bem, mas extremamente rígida, com diminuição dos custos hospitalares para conseguir que a instituição continuasse perene como ela está hoje. Mas o hospital, como sempre, está à disposição. O nosso balanço está no nosso site. Existe uma aba que chama Transparência, no qual todo o balanço patrimonial e anual da instituição, assim como o demonstrativo financeiro, está lá. A folha salarial também da senhora está na, ou não? As folhas salariais, não. Na verdade, as folhas salariais são documentos internos, né? Só quem está na direção, quem faz o pagamento, que tem acesso aos valores, né? Doutora, ó, eu preciso aqui finalizar com a senhora, só repassando também essa última informação aqui. Membros do conselho que eu tenho aqui, que são pessoas ligadas a parentes da senhora. Essas pessoas aqui são parentes da senhora? São. Dalva, Altamiro, Galindo, Ângela. Todas essas pessoas, elas fazem parte do conselho por qual motivo? Porque já tiveram aqui na instituição. Em 2000, quando o hospital ia fechar, ele fez uma grande parceria com a Universidade de Cuiabá, que na época auxiliou muito o dia a dia da instituição, com recursos, inclusive, para fazer com que o hospital se tornasse hospital escola. Então, desde aquela época, eles fazem parte do conselho da instituição hospital geral e continuam. Hoje, eles são associados beneméritos, não contribuem mais, mas continuam pelo grande serviço que prestaram à instituição. Nem recebem salário, nenhuma remuneração. De maneira alguma. Nenhum conselheiro recebe salário. Nenhum associado, que são 33, e nenhum conselheiro, que são 7, recebem salário. Nenhum associado, que são 7, recebem salário.